Deixa eu ver... Isso aí, uma linda dentista, para ver se eles podem atender você... Deixa eu ver o que está certo... Vambora! É a primeira à direita e a primeira à esquerda. Desse o tamanho da área, a 5ª, para ver se ficar. Como... É a mesma! E aí? E aí? É a mesma... É a mesma... É a mesma... É... É... É a mesma... É a mesma... É a mesma... É... Agora não sei se é o que é o centro, a primeira direita, a primeira esquerda, não sei se é. A primeira esquerda, a primeira esquerda, não sei se é. Será que ele vai ao outro lado? Bom dia, me dê uma informação. Onde é o postinho de saúde aqui? O postinho de saúde está aqui, olha. Ah, tá. Tá, obrigado. Obrigado, tá. Vai lá comigo, tá? Aham. Tá encostadinho. Vambora? Vambora? Vam lá. Vão. Me dá meu documento só. Dá pra passar? Não entendi. Eu não vou ficar falando bobagem não, tá? Isso que eu tinha falado. Eu não vou ficar falando bobagem não, tá? Isso que eu tinha falado. Eu não vou ficar falando. Eu não vou ficar falando. A nossa é onde? Olha lá, tá vendo um carro atravessando lá. Olha lá, vou lá naquela rua lá. Onde que tá aquela rua lá, Alessandro? Oi? Aquela rua lá é onde? É a nossa? É. É, acho que a gente passou aqui debaixo da sala de forninho aqui. Acho que é perto daquela padaria, né? É. Que mora aquele, o seu João, né? Padaria do Forninho, sei lá. É. Que eu achei bonita essa rua aqui, eu achei de árvore. Só que agora a árvore tá meio pelada. Carro do inverno, aí agora vai melhorar. É mesmo. Aquela barraca lá, de quê? E ali, ali, lá. Ah, aqui é o canal. Aqui é o canal. A gente vai pra cima, né? Pra lá. Aqui é o canal, Palmeiras. Gente, a gente tá no canal... É... Como é? Como é o nome do canal mesmo? E tá junto, né, Alessandro? Aqui é o canal mesmo, né? Aqui é o canal mesmo, Alessandro? É... A gente vai para cima, né? Aqui é o canal mesmo? Aqui é o canal mesmo, tá, né? É, no fundo. Pode ser. Não, aqui é o shopping, né? Ali é o shopping, ó. Isso aí, cá embaixo, né? Né, meu filho? Eu tô falando com você. Aqui é a Avenida do Shop. Shop de Alagos. É isso, meus amados. O Alessandro tá esperto, né, Alessandro? Agora era o Senhor, né? Amém. Passa por ali, você vai perto da rodoviária. Vou pra lá, ó. Em vez de lá pro canal... Pra baixo vai pro canal, né, Alessandro? É? É. E pra cima vai pra rodoviária, né? Passar por onde? Pela rodoviária ou pelo canal? Pela rodoviária. Então tá. Só que eu tô reparando aqui nesse carro. É. As coronatas dele tá passando muito rápido. O quê? As coronatas dele tá passando muito rápido. É. Quilometragem. Quando chegar... Um, um, um. E aqui, um. Treze. É eu que devo pegar o carro. Um, um... Sch啦. Ex gente vai pegar một... Use dewallations. Um, um. Um... Beleza. Um. Um so. Um, um. Um com o cim sanitário... Um... Tu tem que falar com a rua que eu vou entrar, tá? Tá bom? Olha o extra ali, podia sair aqui, né? Aí não dá pra entrar nessa aqui? Sai no extra também, não sai. Vou entrar aqui, ao invés de entrar lá em cima. Olha o extra ali. Olha o extra ali, olha o extra ali. Olha o extra ali, olha o extra ali. Mega promoção da semana, pneus. Bateria, eu acho. Peça afiada deles. Pra ver quando chegar em 555 eu devo pegar. Por aí, 555. Tirou aquele negócio de pagar. Tirou aquele negócio de pagar, Alessandro. Tirou a cabine de pagar. Ali vou ver depois se tirou mesmo, depois eu vou perguntar. Tirou aquela cabine de fazer pagamento do extra. Agora eu não sei se faz pagamento de outra forma. A cabine não está mais ali. Parou todo mundo de frequentar o extra. Tem que pagar estacionamento. Os carros daqui não pagam estacionamento. Eu já era obrigado a pagar 20 reais. Isso, se a gente passasse 15 minutos. É aqui, né? Aqui também cortaram a árvore. Ficou diferente, ó. Tiraram a árvore daqueles, Alessandro. A árvore tão bonita aqui. O nego tirou. O nego fica matando as árvores. Porque está todo mundo estacionando. Agora o estacionamento lá está cheio, ó. Agora está dando movimento extra. Porque quando eu estava cobrando estacionamento, não dava. Olha lá, agora está cheio, ó. Porque aí não dava estar cobrando estacionamento. Ninguém estava comprando aqui. Tem um monte de opção aqui em Cabo Frio. Supermercado. Vai vir aqui para pagar... Aqui é a rodoviária, gente. Vai vir aqui para pagar estacionamento. Não vai mesmo, né, Alessandro? Você quer passar pela praia? Não. Não. Quero. Então, espera para entrar na outra fila. Eu só passo para a outra fila depois. Agora eu não sei se vou conseguir ficar todo mundo. Tchau. Está aberto para o caminhão, o caminhão está parado. O caminhão vai direto. Aí ficou fechando o trânsito aqui. Agora fechando para ele. Depois o dedo não. Fica com o dedinho direito. Pelo centro? Pode ser. A gente não passou no centro antes, né? Passa só na pauta. Já que vai lá. Pelo centro. Pelo centro. Pelo centro. Mãe. Pelo centro. Pelo centro. É isso aí, né? Olha o cara que descreta aqui Olha o cara, o cara é o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara que está aparecendo É um cara Por cima Passar por cima Vamos lá que se vai entrar É isso aí, meus amados, né, Alessandro? Um rolezinho, vamos passar ali no Foz, vamos pra casa. Vamos. Quer dar uma volta lá naquele canto lá? Agora tem só um bórum. Não, vou deixar pra passar lá amanhã, amanhã é sábado, né? Deixa pra cima aqui. Calma, minha mulher não podia estar esperando. Tá gostando do passeio, meu filho? Tô. Olha o carro. É, o Dennis falou, pra qualquer coisa a gente ir lá duas horas, tá? Pra mim ir lá no computador dele, tá? Aham. Nossa, tava chovendo, já tô sentindo calor. Sol quente, né? Tava frio, né? Ó o dedo aí, ó. Forte dedo direito, tá? Tá, meu amado? Te amo, tá? Tá bom, Alessandro? Hã? Tá bom. Então, quando eu ficar lá com você, tu mexe com direitinho, filho. Sabe o quê? Vamos ficar conversando pra você não ficar com, assim, doentinho, tá? Se você ficar conversando, você não fica, tá bom? Tá bom. Conversar com seu irmão. Seu irmão é bom pra você. Seu irmão traz você pra passear. Seu irmão, sabe? Seu irmão, é... Ah, faz tudo pra você, não faz não? Eu tenho um real que tu quer comprar uma fofura? Eu tenho um real, tu quer comprar uma fofura? Depois, pra chegar lá em casa? Quero não. Quero não? Você não é nem mais comer nada, mãe. Mas nem que... Seu irmão não sabe mais nem o que faz com você, não. Né? Ó, a praia já deve tá cheia. Tava chovendo. Tu vê que nem o chovendo tinha gente na praia. Seis horas da manhã. Imagina agora. Passar devagarzinho. O meu maior carro é bonito atrás da gente, um Honda. Um Honda preto. Eu gosto de carro preto não, mas... Alô, 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 alô. Olha, tô falando que a praia já tá cheia. O pessoal não perdoa. Olha, Leandro, que lindo. Olha os barcos lá, Alessandro. Olha pra cá, meu filho. Olha os barcos. De pescador. Olha aqui, meu filho. Olha os barcos de pescador que bonito que tá lá na praia. A gente tinha que gravar ali agora. Não? Viu, gente? Tava chovendo, tava frio e já tá cheio de gente na praia. Só. Pode passar. Eu não vou... Vou ficar lendo a brebe. Não, você não vai ficar falando besteira não, tá, meu filho? Não. Mas tá lindo. Senão, fica aqui na praia. Vamos ficar aqui. Vamos? Não quero ficar aqui, não. Por que não, meu filho? Aproveitar esse ventinho gostoso, esse mar gostoso, ó. Cheio de gente bonita na rua. Vamos? Hã? Poxa, vamos ficar aqui, Alessandro. Aproveitar, ó. Essa natureza maravilhosa que Deus deu pra gente. Hã? Ah, o pessoal vem de fora, vem pra praia. Deixa eu ficar na praia. A gente mora aqui, ó. Ó, cheio de surfista na praia, lá. Tá cheio de gente surfando, olha lá. Vamos? É, meu filho? Quero não. Quero não. Quer voltar por aqui ou ir embora pelo Braga? Por aqui pelo Braga mesmo. Tá doido pra chegar em casa, né? Só que chegar em casa vai fazer serviço, tá? Nada de querer deitar, de querer ficar falando sozinho, conversando sozinho, que eu não vou deixar, tá bom? Tá certo? Não quer passear, vamos chegar em casa e fazer serviço. Procurar serviço pra fazer. Não tinha falado. Na hora de falar sozinho, não tinha falado nada. É... É... Pregar guarda-roupa, tá bom? Meu guarda-roupa não tem bom pra ser pregado, tá certo? Não falta. Tá certo, mano? Vamos lá. Na hora de falar sozinho, nada de ficar balançando o ombro, não começa, tá? Olha, o tia lindo quando ele tá passeando, a gente pode passear, deu? Você que não quer, quer ficar dentro de casa. Mas o meu telefone virou. Vou devagarzinho, passeando, curtindo essa paisagem linda, cai no foguete. Não Quer ir pra casa fazer serviço? Hã? É assim, só porque ele é Ah, não vai ficar falando sozinho, não Se eu ando de moto, ela tem que pensar que eu sou O padrão dele Estou conversando com você Viu? Não vai ficar falando sozinho Hein, Alessandro? Olha o que a gente combinou, hein? Tá bom? Tá? Tá, meu filho? Tá, meu filho? Tá, meu filho? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL